Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa Você não fala mais do meu trabalho nessa casa Você tá entendendo? Quem manda nessa porra aqui sou eu E você não vai mais abrir a boca pra falar do meu batalhão nessa casa Você tá entendendo? Você entendeu? Quem manda nessa porra aqui sou eu